Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais me procure, que eu sempre me esqueça Posso fazer sua vontade, entender seu pedido Mas esquecer a vontade, que eu não me esqueça Daí não ouvi, chorei de saudade Lendo a carta, sentindo o que eu quero Mas que fazer, nossa dor, que eu não me esqueça Abre esse amor de nada É uma pequena pra deixar Hoje eu te odeio, te busco e te passo Mais uma final de noite, de Pedro te passo Hoje eu te amo, estou no seu caso, quem vou mentir Não ela chama na verdade, não eu cheguei Vamos lá Abre ouve Bate na palma da mão aqui Vem forte agora, solta a voz Vem forte agora, solta a voz Por se unir Vem forte agora, solta a voz